O portal AgroLink na AgriShow 2015 está no estande da Estara, conversa com o Wagner Pereira do Centro de Treinamento na área de Agricultura de Precisão. Que novidades a Estara traz para a AgriShow 2015? Bom, boa tarde a todos. Nós estamos trazendo para a AgriShow aqui a novidade, a parte de tecnologia. A era da agricultura de precisão chegou na fase do tempo real. Essas informações estão chegando cada vez mais rápido das máquinas e a partir desse grande salto que a gente está dando em tecnologia, elas começam a vir de maneira automática para facilitar o produtor a tomada de decisão do produtor. Então elas vêm de maneira automática para o produtor, ele pode acessar essas informações através do seu celular, de um tablet ou do próprio portal, fazendo com que torne cada vez mais fácil a gestão da sua propriedade. O que podemos falar da tecnologia? Bom, a tecnologia é uma tecnologia totalmente nacional, a parte da telemetria. Então a gente está trazendo uma tecnologia que o produtor consegue utilizar com mais facilidade, um software um pouco mais simples e que seja funcional. Então ele é muito fácil de ser utilizado e você consegue extrair os dados para você tomar decisões realmente que mexem no teu bolso. Então o rendimento operacional da máquina você vai estar podendo observar, em qual talhão ela está trabalhando, em que velocidade ele está trabalhando, em qual a taxa que a máquina está fazendo lá no talhão. Então todas as informações servem para o gestor da área, o gerente da fazenda tomar a decisão e poder verificar qual que é o rendimento que cada uma das máquinas está te trazendo. O que representa isso então para o produtor rural? Representa uma nova era, representa maior facilidade na hora de tomar a decisão, representa você ter o controle melhor da sua frota e também dos seus equipamentos dentro da sua fazenda. O Portal AgroLink agradece a sua participação da Grishow 2015 para o Portal AgroLink de Agora Hoje.